Estamos analisando o Estatuto da Criança e do Adolescente, agora analisando a parte que trata do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Já analisamos o artigo 18 e o 18A, agora tratamos do artigo 18B, que ainda trata sobre a chamada Lei da Palmada, que previne e disciplina que os pais e responsáveis pela criança e do adolescente não devem educar aquela criança e do adolescente com violência, com ataque físico e tudo mais. Então o artigo 18B complementa o 18A. Passamos primeiramente a leitura do artigo 18B e em seguida os comentários. Artigo 18B As medidas previstas nesse artigo serão aplicadas pelo Conselho Tutelar sem prejuízo de outras providências legais. Então o artigo 18B apresenta quais são as punições para os responsáveis, os pais, os integrantes da família ampliada e os agentes que estão tratando da criança e do adolescente nas medidas socioeducativas quando eles cuidam da criança e do adolescente e tratam de utilizar castigo físico, que é aquele que acaba tendo como consequência o dano físico à criança, o dano de lesão corporal ou mesmo algo que vai prejudicar o sofrimento da criança e tratamento cruel ou degradante que expõe a criança, a humilhação e tudo mais, como forma de correção, disciplina e educação. Aqui trata da punição. Qual a punição que o Conselho Tutelar vai aplicar a esses pais e responsáveis? Primeiramente, encaminhamento do Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família. De acordo com a gravidade que é tomada, existem essas cinco hipóteses. Além disso, além do encaminhamento do Programa Oficial Comunitário de Proteção à Família, tem o encaminhamento a tratamento psicológico ou psiquiátrico, tanto dos responsáveis quanto da criança e do adolescente, para que esse evite ainda um dano maior psicológico à criança e adolescente. Encaminhamento a cursos ou programas de orientação aos responsáveis e pais, para que eles façam cursos que desenvolvam e que evitem com que eles cometam novamente agressões e castigos físicos à criança e adolescente. Obrigação de encaminhar a criança tratamento especializado. No caso aqui, quando houver uma necessidade mais grave, além do encaminhamento psicológico e psiquiátrico, um tratamento especializado. E, por último, a advertência, aplicando como uma punição maior, uma advertência para aqueles pais e responsáveis pela criança e do adolescente. O parágrafo único dito sobre quem é que vai aplicar essas sanções é o conselho tutelar sem prejuízo de outras providências. Ou seja, poderá haver crime, por exemplo, de lesão corporal contra a criança e do adolescente, poderá haver ação civil de reparação de danos morais e danos materiais, se houver, etc. O artigo 18B possui, portanto, um caráter administrativo. São sanções administrativas que o conselho tutelar tem em relação aos pais e responsáveis da criança, que vão tratar essa criança com castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. Então, além das punições penais, civis, existe também esse tratamento administrativo aqui, dado pelo conselho tutelar, para que se evite, novamente, que ocorra esse castigo físico ou tratamento cruel ou degradante. E para que aquele pai ou responsável não cometa, novamente, justamente, esse tratamento à criança e ao adolescente. Então, o artigo 18A e o artigo 18B tratam da lei da palmada, justamente para que se evite esse tipo de ataque físico à criança e ao adolescente durante uma disciplina ou correção com uma tentativa de educação por esse pretexto. Então, esse é o artigo 18B.